Fala aí galera, aqui quem fala é o Chuba, olha só, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, é o seguinte, hoje, hoje simplesmente vou fazer uma coisa que eu nunca imaginei que eu faria, cara. Falando sério mesmo, hoje eu vou deixar minha namorada dirigir o meu carro, velho. Só que tem um porém, tem um porém, a gente tá fazendo esse vídeo com o intuito de que ela tente memorizar e tentar voltar tudo que ela sabe. Porque ela tinha carteira, ela tinha a carta de carro e de moto, ou seja, só que ela perdeu no momento que bateram nela quando ela andava de moto, galera. Só que assim, ela não sabia que o documento da moto tava vencido e aí ela acabou perdendo a carta. Não sei se ela lembra ainda como que dirige, mas eu vou tentar instruir ela, eu não sei o que aconteceu, eu vou tentar instruir ela pra que ela tente dirigir o carro. Tá, linda, olha só, faz quanto tempo que você não dirige realmente um carro, uma moto, sei lá? Cinco anos. Cinco anos que você não dirige? Cinco anos que eu perdi minha carta. Por que você perdeu sua carta, fala? Porque bateram em mim, eu tava com o meu licenciamento atrasado e eu chamei a polícia, eu não sabia. Você mesma chamou a polícia. Eu mesma chamei a polícia pra mim. Pelo amor de Deus, você chamou a polícia pra perder a carta. Pra perder minha carta. Meu Deus do céu, então tá, olha só, hoje a gente vai fazer como se fosse um exame de autoescola. Você não vai sair, tipo, dirigindo aqui, a gente tá numa rua, ó, não tem ninguém, tá vendo? Tipo, aqui não passa quase carro, uma ruazinha aqui perto de casa. E você vai tentar relembrar, digamos assim, como que dirige, tá? Não é você fazer nenhum drift, não é pra você sair derrapando o carro. É devagarzinho, primeira marcha, segunda, pra ver se você consegue lembrar. Pra futuramente você tirar a sua carta de novo com mais facilidade, tá bom? Então vamos lá, entra no carro. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus eu, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. Nossa, faz tempo que eu não ando aqui no passageiro, que eu nem lembro como é que é, cara. Tem um porém aqui. Deixa eu colocar aqui, o quê? É embreagem, freio, acelerador. Ai, meu Deus, você não sabe onde é o acelerador e nem o freio. Não lembro, faz cinco anos. Nossa, Adriane, pelo amor de Deus, arruma o banco pra você. Nossa, tem perno longo ali fora. Arruma o banco pra você. Aí, você sabe as marchas? Peraí, você lembra as marchas? Eu tenho que olhar pra mudar. Não, você não pode olhar pra mudar. Você tem que olhar o trânsito. Vai tomar marcha totalmente errado. Não, linda, você tem que olhar o trânsito. Você tem que saber... Eu não consigo, tem que mudar e olhar aqui e... Tá, então presta atenção. Você tem que saber de cor onde que são as marchas. Você tem que entender as marchas, tá? Entende as marchas primeiro. Pega no coisa aí. Aí, onde que é a primeira? Põe a primeira. E a segunda? Pisa no embreagem lá pra fazer isso. Aí, põe a primeira e põe a segunda. Agora volta pro ponto morto. Aí não é a segunda, você engatou uma quarta marcha. Ela é viola, você não tem que... Ó, a primeira... Segura aqui. Ó, a primeira você vai sentir bem pro seu lado. Você puxa bem pro seu lado. Pode até puxar assim, ó. Ó, tá aqui no ponto morto. Aí você puxa bem pro seu lado, tá pra cá. E joga pra cima. A segunda, você continua... Olha, tá me ficando toda. Olha, porra no longo. Agora vamos lá. Deixa no ponto morto. Deixa eu garantir aqui. Vai, liga o carro. Pisa no freio e liga o carro. Eita, caramba. Tá, vamos lá, linda. Você sabe a regra do acelerador da embreagem, né? Só soltando a embreagem. Você entende isso? Só soltando a embreagem, o carro anda já? Aham, velho. Eu tenho que pôr o pé no atitude da embreagem. Cara, eu não lembro nada. Vai soltando devagarinho a embreagem e o freio ao mesmo tempo. Devagarinho. Aí. Pisa no fundo da embreagem. Agora pisa no freio. Pisa no freio. Não precisa pisar tão forte. Acho que ele não vai descer aqui. Deixa eu pegar a sua tiazinha aí. Vai, calma. Justo agora. Tira o pé do freio. Pode tirar o pé. Não, pera, deixa ela passar. Não, linda, ela tá rápida, vai. Ela vai andar mais rápido que você. Só desvia do carro aqui, vai pro meio. Aí. Vai pro meio. Pisa no fundo. Ó, mantém pra lá a direção, linda. Não tem reto. Aí, vai soltando a embreagem. Ah, essa tiazinha é no meio da rua. Não, você nem vai chegar até. Isso. Vai pela esquerda. Pode puxar o... Pisa no fundo da embreagem. E vai freando devagarinho. Pisa no fundo da embreagem, linda. Dirigindo meu carro. Ah, carinha, você foi bem até. Carro é diferente. Você tá falando que moto você vai conseguir dirigir? Sim. Moto, você acha que você consegue? Lógico. Você não conseguiu dirigir a escuteira elétrica, Adri? Cara, escuteira... Claro que eu consegui dirigir. Você quase bateu a escuteira elétrica. Não bati. Você que ficou gritando na minha orelha. Não consegui trabalhar sob pressão. Eu fico... Direito, esquerda, direita, freio. Entendi. Não é pra ele, assim. Você quer o quê? Eu fico tonta, né? Então tá bom. Bom, galera, então é isso. Eu fiquei meio mal aqui porque, cara, eu fico muito nervoso quando eu fico aqui no passageiro. Eu não tô acostumado a ficar no passageiro. E como a Adri não dirige há muito tempo, mas eu fiquei nervoso. Mas até que ela foi bem, cara. Foi legal, foi bom. Eu acho que se ela continuar treinando e tal, 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 quando ela entrar na autoescola, pelo que eu vi, ela já tem uma boa base. Então quando ela voltar pra autoescola, que ela vai ter que voltar a fazer autoescola, eu acho que ela vai mandar bem, cara. Eu acho que ela vai pegar o jeito rápido, digamos assim. Só que o que ela realmente gosta, galera, o que ela realmente gosta de dirigir, de pilotar, é moto. Ela gosta de dirigir moto. E só que moto em São Paulo, vocês sabem, é bem perigoso, né? É uma coisa perigosa. Só que talvez, né? Talvez a gente venha a ter uma moto também, né? Então a gente não sabe ainda, mas pode ser uma possibilidade, né? Uma possibilidade. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, galera. Deixa um like aí também pra ajudar aí. O canal tá indo muito bem. A gente tá tendo vídeo quase todos os dias aqui no canal. E é isso, galera. É isso. Você gostou, Lina, de dirigir? Dá sua opinião aí. O que você acha? Agora eu acho que eu vou comprar aquele Porsche. Ah, entendi. Mas você não queria comprar moto? Você não gosta de moto? Não, eu tô brincando. Vou comprar pra dar pra você, né? Ah, é verdade. Mas você vai... Eu gosto de moto. Você vai tirar a carta de carro e de moto, né? Sim. Mas você vai querer pra ter uma moto ou pra ter um carro? Uma moto, carro não. Pra ter moto? Não, carro eu não teria. Eita, como assim? Então você quer moto? O carro já tem você que dirige. Verdade. Moto eu também dirijo. Também tenho um carro de moto. Quase não sabe. Eu sei, eu tenho um carro de moto. Carro tem uma coisa, sabe? Não, sei. Piloto a moto, sim. Piloto bem moto. É isso, galera. Se inscreve, deixa o like. Tamo junto demais. Pode pagar mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.